Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, estamos aqui reunidos no nosso Dash Debate mais uma vez com pessoas mais do que importante, claro para trazer para vocês as últimas informações. Hoje vamos conversar sobre o lançamento do stablecoin da corretora, da casa de câmbio dos irmãos Wink of Loss da Gemini, da Gemini ou da Gêmeos, que é a primeira casa de câmbio, o primeiro stablecoin, que é autorizado, aprovado pelo governo americano, mais especificamente pelo governo de Nova York, que é a Gemini, que é a casa de câmbio, uma das únicas no mundo que tem a licença para operar em Nova York, que é uma licença super difícil de arrumar, eles exigiram muitas coisas, muitas empresas mudaram de Nova York, como a Kraken, a Shapeshift, pelas restrições impostas pelo governo de Nova York, porém a Gemini ficou, investiram muito dinheiro e antes de ontem eles lançaram o stablecoin deles, ou seja, é a mesma coisa que o Tether dando a oportunidade para as pessoas poderem comprar criptomoedas, compra primeiro o stablecoin deles e depois parte para dentro da casa de câmbio e acaba comprando a sua criptomoeda. Hoje aqui presente nós temos o Felipe do canal Bitnada, temos também o Rodrigo Kramer da BTH Blockchain Solutions, temos o Marciano desenvolvedor da MXT, da Martex Coin, temos também o Diego Nunes da Global Money Trading e o Ezequiel Gomes, escritor do guiadobitcoin.com.br, bem-vindo a todos. Vamos começar aqui um pouquinho, eu vou perguntar direto para o Diego, ele que é um dos maiores especialistas nessa de Tether, de stablecoin. Diego, conta para a gente um pouquinho o que é a função principal do Tether, nesse caso agora do Gemini Coin, de um stablecoin. É bom, as stablecoins têm como objetivo simplificar os processos de entrada e saída do mercado de cripto, para você não precisar passar por toda a regulação que tem em cima do dólar, do euro, de qualquer moeda fiat. Então quando você tem um stablecoin você consegue usar ele como se fosse um token substituto da moeda tradicional e aí você não precisa obedecer aquele monte de regulação. Então muito exchange usa esse par justamente porque para operar nos pares de dólar elas precisariam ter um compliance muito mais forte, mas você vê que a maior parte das exchanges que opera com o USDT, o Tether, ou o TUSD, que é o TrueUSD, que é um outro competidor também, elas não pedem praticamente nenhum compliance, os limites são muito mais altos. Então o objetivo é simplificar o processo de troca de cripto para uma moeda estável quando você não quer ficar comprado. É um dos problemas que o Tether teve e ainda enfrenta até hoje é o fato de eles não abrirem os seus livros de contabilidades ou seus bancos e as suas contas para provar que realmente a quantidade que foi emitida de Tether existe em dólar em alguma conta, como também existe muita especulação de que eles manipularam o mercado por um bom tempo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também, Diego, em relação a esse tipo de manipulação que pode acontecer. A grande suspeita sempre foi justamente essa, que a Tether, a empresa Tether, que é da Bitfinex, da Exchange, são os mesmos acionistas, é que ela não tem em caixa o mesmo capital que ela tem circulando em Tether. Então basicamente o que isso significa é que ela está imprimindo dinheiro, é a mesma coisa que uma casa da moeda pode fazer, uma vez que ela tem esse potencial, esse poder de gerar novos Tether, ela pode imprimir dinheiro. E aí se você não tem uma auditoria, você não tem alguém te garantindo isso, começaram a rolar essas suspeitas de que ela criou mais dinheiro do que ela tem em caixa, e aí com isso, com esse dinheiro, ela pode comprar um monte de Bitcoin com dinheiro inexistente, que se um dia todo mundo tentar converter de volta para dólar para sacar, não vai existir, porque ela não tem em caixa. Então o que a Gemini está prometendo aí é justamente uma relação de confiança maior com os investidores, por causa de reputação mesmo, eles já prometeram que vão ter auditoria anterior à criação e posterior à criação, auditoria periódica. Então eles estão vindo com foco nessa questão da confiança maior do que o que as pessoas têm no Tether, que foi super abalado nos últimos tempos. Muito legal. Vamos falar com o Rodrigo Kramer aqui agora. Rodrigo, conta para a gente um pouco dessa matéria que você acabou colocando também nas suas mídias sociais, no seu site, em relação à Gemini Coin e ao Tether. Olá, boa noite a todos. Eu acho que é um movimento muito importante para o mercado, essa entrada de moeda, de tokens lastreados em dólar, porque eu acho que é uma porta para os investidores institucionais. Se você, a partir do momento que for regulamentado um investidor institucional entrar para investir em criptomoedas, essa função do token lastreado em dólar, ela vai ficar muito mais fácil, até para você tradar em diversos países. Então, mesmo que o token seja emitido por essa empresa, ela pode ser negociada em diversos outros atendimentos. Então, acho que é um ponto muito importante para a entrada dos investidores institucionais. Muito legal. Felipe Vitinada, conta para a gente um pouquinho hoje na visão do trader, e o pessoal que faz o trader aí dia a dia. O que isso pode influenciar em ajudar a você ter o controle melhor dos preços e o colateral que você tem também quando está investindo em dólar, nesse caso, para criptomoedas? Rodrigo, é o seguinte, como o Diego falou aí para a gente, o Tether era um negócio que estava deixando todo mundo meio cabreiro, porque não tem uma auditoria, não sabe se realmente o lastro ali tem de dólar para dólar, etc. Aí tiveram algumas fake news de não tem o lastro, aí depois veio outras fake news de não tem o lastro, vai ter auditoria, não vai ter auditoria. Isso é muito ruim para o mercado e o trader fica muito certo nisso, porque ninguém quer estar fazendo um trade longo com uma moeda que pode a qualquer momento desabar. Você não quer ter uma moeda aí que do dia para a noite deu ruim e tem que queimar e despejo e tal. Essa insegurança é muito ruim. Aí, como foi comentado, já temos a TUSD, que também tem paridade em dólar, e isso é muito bom, mas ela ainda não está com uma adesão como a Tether tem. Claro, a Tether veio encabeçando isso aí há muito tempo. Então, hoje a gente tem a TUSD, a TrueUSD, que o pessoal está gostando. A HitBTC lançou esses dias a EURS, que é lastreada em euro, né? É E-U-R-S, lastreada em euro, também é uma stablecoin. E tem também a DAI. Eu acho que ela é meio nova, que também parece que é lastreada em dólar, se eu não me engano, né? Então, eu acho que o mercado é isso, Rodrigo. Tinha a Tether, o pessoal está meio cabreiro com a Tether, então o mercado está vindo com várias outras stablecoins. E a Gemini também, cara. E eu acho isso muito bom. Eu acho que quanto mais a gente tiver, é melhor para o mercado. Se a Tether quebrar amanhã, a gente tem outras opções, entendeu? Não está todo mundo enfiado em Tether. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu até estava tentando dar uma verificada aqui, eu acho que se eu não me engano, no CoinMarketCap aqui total em questões de valores, a Tether está em, acho que em sexto ou sétimo lugar, né? Está em, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitavo lugar de mercado capital de valor. Ezequiel Gomes, do guiadobitcoin.com.br, fala para a gente um pouco dessa avalanche de notícias, o quanto isso pode, em relação a Tether, em relação a GeminiCoin, em quanto isso pode influenciar o valor do mercado na questão de criação de conteúdo, que é o seu caso. Então, Rodrigo, a gente recebe essa notícia de uma maneira muito alegre, tá? Muito feliz, muito bacana ver o mercado amadurecendo e caminhando para, vamos dizer assim, fazer frente a um momento onde as criptomoedas precisam, né? De uma questão, assim, mais madura, de uma postura bem profissional em relação aos desafios da regulamentação e tal. Então, que isso esteja acontecendo no estado de Nova York, que é historicamente aí, extremamente pesado em relação a isso, é muito bom, né? A gente sabe que a função das moedas estáveis é essencial para esse mercado, no ponto de, se você não tiver esse tipo de, vamos pensar assim, freio, você se joga na insegurança do mercado, então você vai dormir, você pode acordar muito mais rico ou muito mais pobre. Então, de alguma maneira, a moeda estável, ela vai fazer você fugir desta problemática, e se você pode confiar na moeda estável, muito melhor, que não é exatamente o caso do Tether, e tomara que a gente esteja caminhando para uma direção de uma moeda estável, confiável, e isso vai ser muito bom a curto, médio e longo prazo para o mercado, com toda certeza. Marciano Valverde, o desenvolvedor da Martex, da MX Coin, conta para a gente, então, no ponto de vista de um desenvolvedor, o que é o Tether? É uma criptomoeda como qualquer outra, e ela só está lastreada, ou ela tem uma especificação, algo a mais dentro das linhas de script dela, que traga um diferencial para o usuário? Bom, boa noite a todos. Eu creio que o Tether não tem algo de especial, assim, quanto as outras criptomoedas que têm blockchain próprio, né? Porque ela é baseada, como muitos já falaram aqui, ela é um token, né? A Tether, como essa da Gemini, e outras que tem por aí também. É fácil da pessoa criar qualquer token, lastrear em qualquer coisa, né? É bem fácil você fazer isso. Então, a maneira de você monitorar isso, ou, vamos dizer assim, analisar o código de um token, é muito mais fácil de ser analisado do que uma moeda que é de blockchain próprio, né? Só que a questão, essa questão da transparência e da estabilidade, que está sempre sendo comentada agora, eu creio que é estranho de quem desenvolve o token se estabilizar no valor, né? Manter a moeda num valor específico. Não, a Tether vale um dólar, essa Gemini não sei que valor que vai ser, vai ser lastreada em uma moeda fiat e tal, mas como que eles vão conseguir manter o valor do token naquela moeda específica, né? Que eles se parearam, vamos dizer assim, né? Isso, eu não vou te dizer que é impossível. O cara tem que ter muita grana para investir em cima disso, para manter esse token com o valor determinado, né? É fácil você trocar as moedas, é igual a gente, o pessoal aqui comentou também, e você tem várias outras exchanges, o mesmo token para poder fazer essas transações sem perder dinheiro, vamos dizer assim, você vai ter o fiat em qualquer valor, né? O fiat, vamos dizer, do Tether, você vai ter Tether na Exchange A, na Exchange B e na Exchange C. Vai ser o mesmo valor sempre. Mas isso, tipo, no ponto de vista do desenvolvedor, não que não seja bom, claro que é bom, se todos os valores serem iguais ia ser ótimo. Mas como que quem está desenvolvendo o token vai conseguir gerir isso e sempre manter no valor ideal, né? Sempre no valor, o Tether, por exemplo, sempre em um dólar. É meio difícil isso, né? O cara tem que ter muita grana, tem que ser uma empresa muito grande ou algo que tenha muita grana mesmo para manter esse valor aí em cima, né? Certo. Eu não sei se isso foi piado ou não, mas eu lembro que eu vi um tweet há um tempo atrás relacionado, o cara reclamando que ele tinha comprado não sei quantos mil dólares de Tether e ele fazia um mês e meio que não saía do mesmo valor de um dólar. O cara estava reclamando no Twitter. Não sei se é piado ou não. Mas, Diego, conta um pouquinho para a gente, então, como é que funcionaria esse relacionamento para a casa de câmbio conseguir manter o valor sempre da paridade um para um? É, na verdade, se você olhar o histórico do Tether, inclusive, ele não mantém a paridade necessariamente um para um. Inclusive, se eu não me engano, a Poloniex lançou o par dólar USD Tether, né? Então, você pode trocar o seu Tether por dólar de verdade lá. E aí, dependendo de como está o mercado, o que acontece? Por que ele fica sempre um dólar, né? Porque tem a empresa Tether te vendendo por um dólar. Então, não faria sentido você comprar por um e dez se você pode comprar por um dólar na empresa Tether. E, ao mesmo tempo, o valor não baixa porque a empresa Tether te recompra isso por um dólar. Não faz sentido você vender por 90 centavos se você pode vender por um dólar. É assim que o mercado se mantém. O que acontece é que se geram mercados secundários, né? Que é uma coisa que, pela lei da economia, é impossível você evitar. Em um momento, por exemplo, a Tether estava com um problema bancário, né? A Bitfinex teve um problema com os bancos. E aí, os wire transfers internacionais não estavam rolando. E, então, estava difícil de você conseguir tirar o seu Tether, né? Você enviar para a empresa Tether para poder sacar o seu dólar estava difícil. E aí, o que aconteceu foi que o mercado secundário, o Tether passou a valer menos. Então, você podia comprar o Tether, que teoricamente é uma stablecoin de um dólar, por 97 centavos, 96 centavos. O que isso quer dizer? Tinha um monte de gente querendo vender Tether e a empresa não estava dando vazão pelos problemas bancários dela. Então, isso não tem como você garantir, mas, em geral, o mercado se mantém por lei de mercado mesmo. Se você pode vender por um dólar, você não vai vender a menos. No momento em que a Tether tiver um problema, as pessoas vão querer se livrar disso. E aí, o valor dele cai no mercado secundário, como já aconteceu e como seria o caso, por exemplo, de um crash. Se um dia alguém disser provar que a Tether não tem o capital que diz que tem, certamente o valor do Tether vai afundar. Porque todo mundo vai querer vender isso correndo, porque não vai ter para todo mundo. É igual a corrida aos bancos da superinflação. A mesma lógica. Você está lá com 10 mil dólares em Tether. Você reparou que todo mundo não vai poder sacar. Você quer sacar primeiro. Cara, quem te oferecer 90 centavos no dólar, você está vendendo. Porque é melhor ficar com 90 centavos do que com nada. Então, o mercado flutua baseado na regra da economia mesmo. E a empresa controla comprando, recomprando e vendendo por um preço estável. Muito legal. Alguém quer fazer mais um comentário antes da gente fazer as finalizações aqui do nosso Dash Debate hoje? Mais do que inteligente essa conversa sobre stablecoins da Gemini Coin e também do Tether. Diga lá. Eu dei uma lida rapidamente na documentação da Gemini. Eles vão ser baseados em três contratos. Um vai gerar a partir do depósito saldo na corretora. E você quer transformar ela em token nesse stablecoin. Então, você gera o seu saldo nesse token e vai poder transacionar em qualquer carteira Ether. Vai ser RC20. E a partir do momento que você quiser sacar, você deve retornar esse token na exchange e vai fazer a conversão novamente do saldo. Então, a partir do momento que você resgata o saldo, ele vai automaticamente queimar esses tokens. Por isso que ele garante uma maior confiabilidade. Então, vai ser tudo auditado e a própria emissão de tokens e a queima desse token vai ser baseado no depósito, na conversão do saldo na corretora. E o saque também. O próprio contrato já vai fazer a execução e a queima desse token. Então, eu achei uma forma até de... Para você não correr esse risco de gerar token e você ter saldo. Então, é um negócio... Aí vai as auditorias, né? Se realmente confirma isso. Mas, na teoria, parece ser bem interessante. Muito legal. Mais alguém? Uma coisa que acho que é legal dizer, bem claramente, é o seguinte. Que se as moedas estáveis não existissem, seria necessário criá-las, né? Porque, na verdade, elas são extremamente úteis, extremamente importantes para o amadurecimento do mercado. E que bom que está existindo dentro de um sentido que, aparentemente, está um pouco mais confiável do que o Tether. Que, em algum momento, se quebrasse em algum contexto, poderia levar o mercado de criptomoedas junto. Ainda bem, isso não aconteceu até esse momento. E que o mercado possa ter, agora, mais alternativas para caminhar numa direção de estabilidade, numa direção de confiabilidade, que é o que a gente precisa para uma adoção em massa maior, né? Felipe? Rodrigo, se você permite, eu queria só fazer uma observação. Como esses gêmeos gostam de regulação, hein? Jesus Cristo, quem está acompanhando mais há algum tempo, sabe que eles vão atrás de regulação, eles estão em todas, né, cara? Eles gostam, né? Tem gente que gosta. É um mercado tão aberto que chegou até aqui sem nenhuma, quase nenhuma regulação. E os caras gostam de trazer, né? Gostam dessas amarras, né? É uma observação aí para a gente ficar ligado aí. Quem realmente está do lado do Bitcoin e quem realmente só quer saber de dinheiro e tal, né? É isso aí. Para quem não sabe, os Wink of Loss, né? Os dois irmãos gêmeos que foram os primeiros desenvolvedores e criadores do Facebook, que depois o Mark Zuckerberg pegou emprestado, mas o Mark acabou perdendo o processo aí para os irmãos gêmeos, se eu não me engano, de 65 milhões de dólares. E eles acabaram investindo todo esse dinheiro em Bitcoin, uma boa parte desse dinheiro em Bitcoin, há anos atrás, quando o Bitcoin tinha um valor muito baixo. E hoje os dois irmãos gêmeos são os maiores, hoje, promotores das ETFs ou de tentar ter essas ETFs no mercado regulado americano. E eles já gastaram muito, mas muito dinheiro mesmo do próprio bolso. Mas é isso aí, pessoal. Dash Debate hoje, mais do que inteligente com essa galera aqui, vou apresentar todo mundo de novo. Lembrando, mais uma vez, se você tem alguma dúvida, deixa sua pergunta nos comentários, que a gente vai acabar respondendo para vocês durante essa semana. E, é claro, deixe uma sugestão também, qual tema que você gostaria de estar ouvindo aqui no nosso Dash Debate. Hoje estivemos aqui com a gente participando do nosso Dash Debate, o Felipe Bitnada, do canal Bitnada, inclusive eu vou deixar o link do canal de todo mundo aqui embaixo. Temos também o Rodrigo Kramer, da BTH Blockchain Solutions, o Marciano, desenvolvedor da MXT, da Martex Coin, o Diego Nunes, da Global Money Trading, também é uma plataforma de pagamentos, compra e venda de Bitcoin, Dash Dinheiro Digital e outras criptomoedas. E, é claro, o Ezequiel Gomes, ele que é o escritor do guia do Bitcoin.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Dash Dinheiro Digital Tchau. Tchau.